E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Skyzinho e seja bem-vindo a mais um videozinho E aí, como vocês estão, galera? Vocês estão bem? Eu estou ótimo e seja bem-vindo a mais um vídeo da Break E mano, vamos embora de Saluki, não quero nem saber desse lugar mais, velho Enquanto eu tô viajando aqui pro espaço ideal, velho, não esqueça de deixar aquele like boladão Se inscrever no canal, clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo meu E é basicamente isso aí E velho, nesse episódio o que eu quero fazer é a nossa base Isso, base das bases das bases Bom, falei pra vocês que foi muito bom ter trazido aquelas mochilinhas Porque na minha mochilinha tinha várias coisas que eu tinha deixado guardado E isso me ajudou pra caramba porque eu não precisei voltar pra terra pra nós fazer os negócios Então ele vai conseguir fazer a nossa base no lar É, basicamente isso E lá nós vai conseguir fazer várias coisas interessantes E é interessante Mas eu acho ainda que eu vou ter que voltar pra terra Eu tenho que dar mais uma olhada na minha mochilinha pra ver se eu tenho sapling Essas coisas assim pra fazer a árvore boladona Mas enfim, é, aonde só que eu posso criar por enquanto uma estação É, o único lugar que dá pra eu criar O único lugarzinho que dá pra eu criar é aqui Mas eu vi que faltou tin Eu tenho que dar mais uma olhada na minha bolsa e ver se eu tenho mais tin Deixa eu ver se eu tenho mais um lugar que dá pra eu ir Um clique de zoom Não dá Aqui não tem como ir pra esses outros lugares ainda Não dá ainda pra eu viajar pra lá Eu tenho que fazer a nossa base Então eu vou ter que... Ai meu parça Eu marquei O que eu vou ter que fazer Vou ter que voltar pra terra mesmo Pegar o que falta Que é mais um pouco de tin E voltar pra cá E voltar pra lá E basicamente isso É, é, é Então vamos voltar pra lá Ah, esqueci Bom, depois eu mostro pra vocês aqui E vocês vão entender o que eu quero dizer Mas enfim Vamos Ir pra terra então Pra voltar pra terra Só mais marcar aqui E... Ó, isso aqui Ok Isso aqui é... Ó, isso aqui é a base do João Ó, a base do João aqui Hi, estação do João Nossa, vai ser maior, fi Então vamos voltar pra terra rapidão Porque lá nós precisamos pegar algumas coisinhas Ó, nós ficamos de paraquedas aqui Gente, eu não tô com o meu paraquedas Gente, meu paraquedas Gente, meu paraquedas Paraquedas Gente, paraquedas Socorro Brasil Meu paraquedas Cadê Meu paraquedas, mano Mas eu tô... Tá Eu tô com o meu paraquedas Ou não tô com o meu paraquedas O que que tá acontecendo aqui Se eu morrer é que eu Eu não sei o que acabou de acontecer aqui Mas por algum motivo Eu tava com o meu paraquedas É Ah, não venham caso agora O que que acabou de acontecer nesse lugar Eu só vou esperar descer aqui O meu baguinho Pra nós ficar de boa Vai, desce, 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 desce Chegou Obrigado Deixa eu pegar aqui Que é isso aqui Muito obrigado e vambora É... Ok, deixa eu... Eu preciso voar, né? Preciso voar, então Vamos voar aqui É... Deixa eu vir aqui e pegar o que falta pra nós Que é um pouco de... Eu já aproveito que tô aqui Vamos pegar mais sapling Que é o que nós vai precisar Então vou pegar o meu... Mano, eu vou levar isso aqui Vou levar isso aqui Vou levar tudo que eu tenho direito Vou levar isso aqui também Tudo que eu tenho direito Tudo direito eu tô levando Hum... Enquanto Eu vou pegar sapling Deixa eu fazer umas coisinhas aqui Básicas Que é reabastecer O meu galãozinho Deixa o meu galãozinho reabastecendo Deixa eu já preparar aqui O meu chão de novo Deixa eu preparar o meu chão aqui de novo Que é aqui Tem, tem Tem, tem Tem, tem E tem Beleza Aqui já tá aqui Coloca o nosso foguetão aqui E beleza Deixa eu vir aqui e pegar algumas... Deixa eu ver se eu não tenho sapling Na realidade aqui guardado Mas eu acho que sim Eu acho que eu... Não, ah não Eu tenho, sabia que eu tinha Sabia, mano Eu sabia Eu sempre sei das coisas Mas sabe mesmo Vou levar um pó de... Um pó de osso Mas eu tô pobre mesmo no pó de osso Você é louco, tio Tá É... O que mais dá pra eu fazer aqui? Hum... Opa, tem mais aqui Beleza Dá pra levar isso aqui É, eu acho que isso aqui É o suficiente Tem seplem Tem coisa pra caramba Dá pra nós plantar lá E dar uma respirada no ar Porque é o que vai precisar Deixa eu ver como que está ficando aqui já Esse negócio do meu aqui Ele já ficou full já esse aqui Deixa eu colocar esse aqui agora Eu vou encher aqui, né, mano Eu tô indo pro bagulho lá de novo Hum... Será que eu levo algum outro herói, mano? Eu vou levar um outro herói Pra eu poder correr Que eu vi o que faltou ali Foi pra eu correr Vai pra lá, aranha Vou levar o... Um dos flash que eu não usei Que é o reverse Que é o rival, na realidade Eu nunca usei esse aqui ainda Vamos usar ele Ele parece mó bonitão Então vamos utilizar ele É... Vai pra lá, filho Você entra nesse negócio aqui Obrigado Hum... Eu vou deixar o... O arqueiro... O arqueirão Porque... Deixa eu falar Não quero usar ele Vamos levar esse aqui Esse aqui ainda eu não usei até hoje Eu nunca usei ele É... Vamos ver como que ele é Eu vou até usar ele aqui agora Só pra ver como que é Nossa, mano Ele é bonito mesmo É, é útil Mas enfim Não quero ele agora Quero usar o fogo Porque o fogo pode voar E por enquanto eu quero voar Deixa eu vir aqui Cadê esse aqui? Deixa eu guardar essas coisinhas aqui Vamos guardar aqui então O flash Você não vai precisar dar um grau Nos negócios Nós tem o flash E aqui Deixa eu guardar mais essas simples aqui Porque por enquanto nós não precisa Beleza Hum... Deixa eu vir aqui no negócio Aqui no baúzinho E ver o que dá pra nós guardar aqui Deixa eu guardar mais algumas coisinhas básicas Aqui Deixa eu ver Eu vou guardar isso aqui Isso aqui É... Ah... Deixa eu fazer uma coisa aqui Que eu sei que não vai precisar E eu já tava esquecendo de levar Que é um dos pipes aqui Que eu... Eu... Aqui Esse aqui Eu não tava levando isso aqui, mano Isso aqui não vai precisar Realmente não vai precisar disso aqui, mano Esses canos aqui Importante, velho Se eu não levar isso aqui Rapaz do céu Eu tô muito ferrado Homem do céu Eu tô muito ferrado Deixa eu levar um pouco de milho É sério Eu tô meio que encrencado Hum... Tá Agora eu ferrou Porque eu não sei onde tá Em alguma mochila minha aqui Isso eu sei Agora eu preciso saber em qual Hum... Nessa aqui não? Ok Nessa não? Hum... Nessa também não? Eu quero achar minhas areias, mano Hum... Aqui Aqui achei minhas areias Beleza E tem mais mochilinha ali Mas tem muita coisa, velho Mas deixa eu só esquentar aqui Porque eu sei que eu vou precisar De muito... De muito não Mas eu vou levar uns canos desse aqui Deixa eu ver se não tem mais alguma coisinha aqui Que eu queira levar Aqui na verdade não tem o que eu queira levar Mas tem o que eu preciso fazer Que é mais daqueles canos Que eu preciso fazer Meu Deus do céu Olha que eu vi Eu tô com tanta coisa aqui, mano Guinei eu sei porque eu tenho tanta coisa Preciso fazer mais daqueles caninhos Porque talvez eu vá utilizar ele lá também Então vamos fazer aqui Não era assim que fazia Não, não com tin, né, fi? Não é com tin É com alumínio É que alumínio e tin são tão igual Beleza? 18 Deixa eu... Bom, beleza Deixa eu ver mais o que eu posso guardar aqui Deixa eu guardar um pouco dessas coisas aqui, né, mano Porque pelo amor de Deus Eu acho que não precisa de tanto alumínio assim Deixa eu ver tin aqui Ferro aqui É... Esse aqui vem aqui Eu preciso do que mais? É tinta aqui E ferro aqui Eu preciso de alumínio Beleza Deixa eu só pegar aqui meus vidros E fazer aqueles caninhos também Que é o que nós vamos precisar bastante dele até, mano Vamos precisar bastante dele Então vamos fazer ele aqui Deixa eu ver Fazer assim, assim Pegamos 16 aqui Deixamos os vidros aqui mesmo 48 Aí coloca aqui Coloca aqui Vamos lá, vamos lá Produzir os nossos caninhos Piá! Nós vamos precisar desses caninhos Pra nós poder fazer a nossa base Boladona Que é a única base do mundo Boladona Beleza 32 ferrinho Acho que é daí sobra Vamos lá pegar nosso tanquinho E voar pra casa Da sogra Não sei porque eu tô rimando Sendo que não é limão Eu já não sei Tá, parei Eu realmente Eu não estou bem Acho que eu tô gravando por tanto tempo Que eu já tô ficando chapado Tô ficando doido na cabeça já Vambora Vambora daqui de novo Ih, rapaz Não aguento mais desse foguete Meu Deus do céu Quebrou meu foguete Rapaz do céu Eu sou muito forte, né Quem que segura o foguete na mão? Agora vai Nossa senhora Vambora 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 Peraí O que que tá acontecendo? Não A combustível tá cheia, mano Isso aqui tá doido Vambora, Brasil Mas meu boneco não voa Gente, tem alguma coisa errada acontecendo aqui Que eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui Vamos colocar aqui de novo Vamos Brasil Quero voar pra lua Obrigado Deixa eu desativo Tá tudo aqui Tá tudo certo Tá tudo certo, mano Então Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Chega ali Dá uns bug louco Agora vai voar, fi Agora não tá nem tão, tão torto assim Agora o bagulho foi Rapaz, eu achei que tinha explodido o meu foguete Mas não explodiu, não Na verdade, tá explodindo lá embaixo Na minha casa É louco, xô Foguetão Vambora, Brasil Agora não foi, fi Agora foi bala Tá pegando o tranco Tranco Ai, ai Acelera esse trem, mano Vambora Vambora para a fuseta Vambora, Brasil Falou É nóis Pronto, agora vai lá Falou de novo E vamos fazer a nossa Finalmente a nossa base Lunar E ficar de bola Vamos fazer uma grande base Vamos fazer uma grande base E lá dá pra nós conhecer os outros planetas Tá ligado Porque eu sei que tem planeta Pra carambolas Olha lá Eu tô Uhul Chora, Brasil Quero ver quem faz isso, maluco Ih, chora Mano, sou doidão mesmo, hein Quem vai pra lua tantas vezes assim Só eu mesmo Tem problema Não é possível Vambora Caraca, mano Agora sim a gente vai poder fazer a nossa base Finalmente Nossa, tá chovendo O que tá acontecendo Olha só que bug Tá uma parte que tá chovendo Olha lá o que tá acontecendo Tá tudo louco Sei que eu tô chegando pra lua Uma hora eu chego na lua Ai, moleque Demorou Mas finalmente a nossa base vai sair, mano É, a nossa base é boa mesmo Eu sei disso Nossa base vai ser muito da hora Essa aqui é a famosa base gol Porque só doideira, mano Já solta o like Porque é doideira É, viu Acabei de falar like Você deixa o like, mano Eu sou meio louco mesmo Ih, eu não tô bem enganado Desculpa Eu não vou fazer a piada da lua Me traiu porque a lua não tá aqui, mano Acho que a lua foi embora mesmo Literalmente ela me traiu Sumiu Eita, chega de fazer isso Mas enfim Vamos aqui pra terra E a terra dá pra nós criar a nossa base Beleza Calma 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 Beleza Aqui tá aqui É Como que eu posso Colocar que estação A minha estação Rename Que estação do Estação do Sky Que estação Dos gols, mano Ô Que doideira é essa, meu parça Oxe Vambora Vambora Tem estação do João também Estação do João Não pode mexer Seguei a minha Seguei a minha Sky e gols Vambora Vambora, Brasil Vambora, nossa Chegamos aqui Chegamos É Esse trocinho pequenininho aqui Por enquanto Ah, a lua Lá voltou E aí, lua Como vocês acham? Eu tô bem Aqui tá o meu O meu foguete Ih Ih Volta Volta Ih Volta Calma, gente Calma 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 que aqui tá tudo doido Calma Meu Deus do céu Ferrou Eu não consigo Gente Gente Quero voltar pra minha base Eu quero só voltar pra minha base Obrigado Só queria voltar pra minha base Meu Deus, socorro Isso aqui é um perigo Isso aqui é um perigo nato Ah, não é preciso fazer algumas coisinhas aqui Ok, tô no chão firme e forte É O que que eu preciso fazer aqui mesmo? Tá, eu preciso arrumar essa minha base Primeiro de tudo Eu preciso fazer um lugar pra essa base Hum Deixa eu pensar aqui Como é que eu posso fazer Eu devia ter pegado mais vidro, né, véi Depois eu dou uma olhada em minhas bolsas Pra ver se não tem aqui Minha bolsa tem tudo Fala, meu Deus do céu Deixa eu ver aqui O que que eu posso fazer aqui Eu tenho que pegar o coletor Óbvio O distribuidor Pra distribuir as coisas Eu preciso usar o compressor Esse aqui é o principal Que eu preciso Esse aqui é o cara Que vai detectar as coisas pra mim Mas pra isso eu quero fazer pra cá Pra cá Não, pra Não, pra Pra cá Deixa eu pegar os vidros que eu tenho aqui por enquanto Mano Vou fazer com vidro, mano Que vai ficar louco, mano Eu precisava pegar uns blocos brancos Não, 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 não Nossa, isso aqui vai ser difícil Meu Deus Meu Deus Isso aqui vai ser Meu Deus Mano Isso aqui vai ser tão difícil, mano Eu preciso Meu Deus do céu Eu preciso tampar essa base, velho Isso aqui vai ser quase impossível Pra gente fazer, mano Mano, isso aqui vai ser Difícil, mano Calma, 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 calma Beleza, cheguei no chão Tô seguro aqui Nossa, até pra quebrar isso aqui vai ser difícil Mano Pense Se eu sair daqui eu vou Beleza 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 Deixa eu tentar quebrar isso aqui Que isso aqui que é um pouco mais rápido Meu Deus Quebrou Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Tô quase pensando em construir aqui mesmo Alguma coisinha Mas não dá, mano O espaço é muito curto, tá ligado Eu precisava fazer um pouquinho maior Só que se eu cair ali eu morro Morro não Eu fico voando assim desse jeito E eu não gosto Beleza Nossa, o problema é quando começa a voar Quando começa a voar é o perigo Mas ok Então O problema é que Ih, eu esqueci de pegar terra Nossa, eu sou besta Ah não, eu tenho terra na minha mochilinha Eu tenho terra na minha mochilinha Isso aqui vai ser de boa Esse aqui O negócio do detector Então só vou fazer um caminho pra lá Mais um pouquinho Vou pisar por terra Nesse caso Porque nós vai precisar plantar Plantando lá Nós conseguimos fazer as outras coisas Que nós precisamos Que por enquanto Esse aqui É um negócio muito doido, mano Esse aqui é doido Ele vai destruir tipo uma bolha Vai fazer tipo uma bolha Só que ele vai precisar de ar Né Tipo uma bolha E vai tipo cobrir essa área aqui Alguma coisa assim Se eu não me engano era assim Ai É um bagulho e meio doido mesmo Só que mano Eu esqueci de pegar muita coisa E eu não sei Como que eu faço Pra botar pra minha casa Pra ali eu vou botar pra minha casa Eu vou ter que pisar no chão Beleza Ih rapaz Eu vou precisar fazer mais aqueles negócios De coisa Nossa Ainda bem que eu pulso minhas coisas pra cá Rapaz É vai ser tenso Mas isso aqui Nós produz aqui Não tem problema Nós conseguimos produzir aqui Mas enfim Galerinha do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like boladão Nós vamos construir a nossa base Vai ficar muito da hora Essa nossa base Espero que vocês gostem Se vocês gostaram Deixa aquele like boladão Não se esqueça de compartilhar Com seus amigos E mano Principalmente Dá uma conferida aí Na descrição Que tá todas as minhas redes sociais Não deixe de clicar naquele sininho Pra você não perder nenhum vídeo meu E velho É isso aí Aquele brado Skyzinho Confira os outros vídeos do canal Se inscreva também novamente E é isso aí Aquele brado Sky Eu vou nessa Falou e fui